Olá boneca, tudo certinho? Tô aqui hoje pra gravar uma tag que eu vi no canal da Camila Cabral Se chama Só Alguma Palavra Tem uma listinha aqui de 41 palavras, que você vai ter que dizer outra palavra Então vamos logo pra esse vídeo não ficar gigante, vem comigo Onde está seu celular? Mão, uma palavra Mão Seu parceiro Marido Seu cabelo Meu cabelo Recomeço Porque agora que eu tô aprendendo a lidar com ele, então acho que é recomeço É o começo de uma nova fase com ele Acho que é isso Sua mãe Ai, minha mãe é tudo Amor Minha mãe é amor E eu vou falar que tem seu pai pra ele não ficar com ciúme, eu tenho que falar a mesma palavra Então amor também, meu pai e minha mãe É meu tudo, minha base, família, gente É tudo na vida da gente Mas amor, por gente Seu objeto preferido Meu objeto Objeto Ai, gente, são tantos Celular Porque celular, gente, né? Tem todas as funções aqui Tem câmera, eu posso postar, então serve como um computador Então, celular Seu sonho da noite passada Eu nunca lembro dos meus sonhos, gente Então, não lembro Sua bebida predileta Água Depois que eu tive infecção urinária Água é minha bebida preferida, sem dúvida O carro dos seus sonhos O meu O que eu tenho O quarto onde você está neste momento É o meu cantinho Meu cantinho de maquiagem De me arrumar Meu cantinho de amélia O meu passo roupa Então, é um cantinho Meu cantinho Seu medo Trovoada Relâmpago Tempestade Nossa, eu morro de medo Não tenho noção Se puder, eu entro debaixo da cama Morro de medo O que você deseja ser em 10 anos? Orgulho Orgulho Eu quero ser orgulho pros meus pais Orgulho pra minha família Pro meu marido E alcançando os objetivos Tanto profissionais Tanto pessoais Então, orgulho Eu quero ser um orgulho Daqui 10 anos Com quem você passou a noite passada? Marido Meu marido O que você não é Eu acho que eu não sou falsa Eu não consigo ser falsa Se eu não gostei do que aquela pessoa fez Eu não vou dar risadinha Eu não vou, sabe? Eu vou demonstrar mesmo que eu não gostei E às vezes meu marido até puxa minha orelha Porque às vezes eu sou assim Muito na cara, assim, sabe? Eu não sei disfarçar Então eu não sei ser falso O que você fez por último? O que eu fiz por último? Por último? Eu acabei de ler essa pergunta O que eu fiz por último? É... Acho que colocar a câmera pra gravar Foi o que eu fiz por último O que você está usando? Roupa? Vestido? Livro predileto? A Bíblia A última coisa que você comeu? A última coisa que eu comi foi no café da tarde Foi... Pão Pão integral Pão integral com café Café? Não sei Uma palavra muito difícil isso, gente Sua vida Aqui eu pedi pra Deus Eu tenho uma vida, assim, graças a Deus Muito boa Tenho um marido que me ama Uma família que me apoia Tá sempre me ajudando em tudo Então... Minha vida perfeita Não teria o que reclamar da minha vida É ótimo Seu humor? Um amor... Instável Eu posso estar rindo aqui Mas se eu ver uma coisinha ali Eu já... Foi o que eu falei Eu não sei ser falsa Se eu ver uma coisinha Eu já mudo E não vou ser a mesma pessoa com você Então... É o meu amor instável Seus amigos... É... Importantes Em quem você está pensando nesse momento? Em que? Em que? Ué... Nas perguntas, nas respostas De meu Deus O que você está fazendo nesse momento? Eu estou respondendo Eu estou gravando um vídeo pro meu blog E respondendo essas perguntas pra vocês Seu verão Verão O que eu quero dizer do verão? Vocês sabem muito bem o que eu acho do verão Terrível Sem mais O que está passando na sua TV? Nada Está desligada Quando você sorriu pela última vez? Agora Quando você chorou pela última vez? A hoje Hoje vendo um filme Hoje Ainda agora O que você está escutando nesse momento? O barulho do ventilador Que é impossível gravar seu ventilador Então o barulho do ventilador E a minha voz Então Atividade predileta Dos fins de semana Ficar em casa A gente adora ficar em casa Quando tem alguma coisa pra fazer Eu já fico Hum... Tem que ir pra tal lugar Hum... Adoro ficar em casa Ver filme Com pipoca Profissão dos sonhos É... Profissão dos sonhos Eu tenho muita vontade de trabalhar na área de finança Eu gosto bastante de números Essas coisas assim Então seria algo Finanças Seu computador Essencial Não, gente Não Importante É nele que eu edito vídeo Com ele eu posto um blog Então sem ele ia ficar difícil Então é importantíssimo Assim Do lado de fora da sua janela Cerveja Não tomo, gente Não sei uma palavra pra definir Eu não tomo cerveja Hum... Comida mexicana Nunca nem vi na minha frente Desconhecido Desconhecida Inverno Amor Paixão Ah, loucura Adoro Férias Eu tô numa férias Numas férias constantes, né, gente? Desde que eu me formei Eu tô de férias Ainda não consegui nenhum serviço O blog, vocês sabem Que não é trabalho Porque eu não recebo por ele É um hobby Então eu não consegui Nenhum outro serviço Dentro da minha área Que eu me formei Então eu estou de férias Hum... Uma palavra Enjuei Eu já tô enjoada A gente fica em casa, então Em cima da sua cama Meu notebook Travesseiros Amufadinhas Roupa E... Acho que é só Amor Amor é essencial, gente Todo amor de pai De mãe De marido De irmão Amigo Sobrinho Tio Família É... Eu acho que a gente tá precisando Cultivar mais esse amor É... Hoje em dia É... O nosso amor Tá bem, né? O amor tá só avisado em interesse No que que a pessoa pode nos oferecer E a gente precisa repensar isso aí Porque todo mundo precisa de amor Todo mundo tem um pouquinho de amor pra dar Então se a gente der um amor A gente vai receber um amor também Então é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado dessa tag Até que não foi tão... Tão longa, né? Espero muito que vocês tenham gostado e curtido E se gostou desse vídeo Clica em gostei pra mim Se inscreve no canal pra ficar por dentro das novidades E é isso Super beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau Tchau